Eu recebi uma nova visita aqui, fala de Newton, né? De Newton, de Newton, que tá aqui do lado da Mari, vai ganhar... Pode segurar o microfone, Newton. Bem próximo da boca e fala o seguinte. Onde você ganhou esse prêmio aí, meu irmão? Onde você comprou? Lá na Destaque Celulares. Você fala português? Tô brincando, tô zoando. Né? De Newton, você é de que bairro? Não fique nervoso, calma. Relaxa, respira. É a primeira vez que aparece na televisão? É? Qual que é o seu bairro? Oscar Guimarães? Jardim Novo Aeroporto. Ah, Jardim Novo Aeroporto, olha aqui pra cá. Família tá em casa assistindo agora? Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando? Não tem ninguém te assistindo? Acho que não. Então faz o seguinte, depois fica registrado na internet, aí você mostra pra galera a sua participação aqui no programa. Tá bom. Beleza? Beleza. Seguinte, então receba das mãos da nossa querida Mari Verdun o seu prêmio da promoção Explosão de Prêmios. Eu vou segurar aqui pra você, Denilton. Denilton ganhou um mixer, né? Ganhou um mixer, né? Fez lá o cadastro, né? E aí tá levando pra casa, então. Fechou, meu irmão? Fechou. Obrigado pela sua participação. Parabéns, viu? Faça bom uso. Que Deus abençoe. Valeu. Agora é o seguinte, tem mais, hein? Tem mais. O Denilton tá saindo ali, já com o Felizão da Vida, com o prêmio na mão. Só que a promoção Explosão de Prêmios, minha gente, fez muitos ganhadores. Foi uma verdadeira explosão de prêmios. E por isso a Mari Verdun já tá voltando pra gente poder entregar mais um prêmio, mais um presentão, mais uma ganhadora dessa vez. Vem pra cá, Dona Terezinha, venha, 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 venha. Dona Terezinha vindo ali com a Mari Verdun. Pode abrir a imagem? Isso. Vem cá, Dona Terezinha, entra aqui no nosso estúdio. E a Dona Terezinha vem acompanhada da Mari e do... Nathanael. Nathanael. Vem cá, Dona Terezinha, tudo bem? Deixa eu colocar o microfone nesse perto da boca, assim, pra gente ouvir bem sua voz. Vem cá. Oi. Qual que é o bairro da senhora? Pode abrir mais, ô... Vila Piloto. Vila Piloto? Vila Piloto. Ah, na Vila Piloto a gente tem uma audiência boa, hein? Tem. Tem uma audiência boa lá, hein, meu? Bastante. Galera, assiste a gente em peso lá. Direto. Que bom. A senhora também, né? Eu também. Dona Terezinha, primeiramente, quero dizer que eu estou encantada em conhecê-la. A senhora é muito simpática, já dá pra ver, né? Obrigada. Rui, ela ficou muito feliz quando eu liguei pra ela pra avisar que ela ganhou. Ai, amei. A senhora já tem uma dessa aí em casa, sua lixeira? Não, não, não. Tem não? Não, não tem. É? Não, não tem. Tem não? Então, por favor, esse é seu. Ai, fiquei feliz, obrigada. Obrigada. Agora o seguinte, ela ganhou mais um presente, não foi, Mari? Não, ela ganhou. Ah, ela ganhou lá da? Comprando lá na Ultragast. Nathanael, fala, meu irmão, tudo bem? Bom dia? Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, né? Aliás, já está na hora do almoço. Abre mais aí isso. Já está na hora do almoço. Esse é o horário que você mais trabalha? É, esse é o mais horário. A gente pega ali das sete da manhã, né? Aham. Vai até as doze horas, treze horas. Vai chegando perto do almoço ali, é quando ferve de entrega para fazer, né? Exatamente. Gente, olha, para você que está aí preparando o almoço e no meio do caminho acabou o gás, pode ligar lá no Gás Avenida, né? Na distribuidora de gás Avenida Ultragast, aquela da Chama Azul, que é de qualidade, que não queima a panela. É verdade. Né? E que te dá segurança. Então, agradecendo aqui ao Nathanael. Qual que é a sua função lá, Natal? Eu sou motorista, eu sou vendedor automático. Eu fico nas ruas, né? Ah, você é aquela volante, né? Aquela venda volante, fala, né? Exatamente. Você que fica com a musiquinha. Ultragast, não é isso? Musiquinha animada. Aquela musiquinha entra na cabeça e não sai. É verdade. Então, eu quero agradecer ao Nathanael, a todo o time lá da Ultragast, né? Subiuidora de gás Avenida. E a Dona Terezinha. Dona Terezinha, bate aqui, bate aqui. Oh, beleza. Prazer de mesmo te conhecer. Obrigada, tá? Deixa eu pular aqui só. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Um beijo pra toda a família, tá? Um beijo pra toda a família. Meus filhos, meus netos. Quem tá assistindo lá agora? Ah, acho que bastante gente. Bastante gente? Lá na casa da senhora? Não, lá não tem ninguém. Não tem ninguém agora? Não, não. Mas manda um beijo pros filhos, pros netos, pros maridos, pra todo mundo. Um beijo, papagaio, cachorro, não sei. Um beijo pro meu filho, pros meus netos. Pro vizinho? Pro meu vizinho. Sua senhora trabalha aposentada? Sou aposentada. É, sua senhora trabalhava com o quê? Trabalhava na escola. Escola? Sua senhora era o quê? Espetora? É merendeira. Ah, merendeira. Ai, que delícia. Eu era merendeira. É merendeira. Então quer dizer que a senhora é boa de cozinha. Então quer dizer que a senhora manja dos Paranauê. Verdade. Já deu uma fome aqui. Depois foi o seguinte, me espera aí que eu quero pegar o endereço da casa da senhora. Então pode. Então, espera, espera, sim, espera. Então, com a dona Terezinha pra cá. Vem cá também, Danilton. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Venha pra cá todo mundo. Vem mais pra cá todo mundo. Vem mais pra cá todo mundo. Olha, vamos encerrando. Pode abrir mais a imagem aí. Isso. Deixa abertando. Deixa abertando que eu quero finalizar o programa de hoje com essa turma bonita. Com exceção aqui da Mari, né? Mentira, mas você é linda também. Mas com toda essa turma bonita, vamos encerrando o TVC agora de hoje. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe amanhã a uma... Aliás, perdão, às 11 horas da manhã a gente volta com muito mais pra você. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau, viajou. Todo mundo dando tchau agora pra câmera lá. Valeu.